a mangueira é para o concreto não chumbar o ferro para você tirar depois com facilidade porque o tijolo é oco quando se concretar e vibrar sempre vai concreto para os lados beleza muito prático tá colocou o preguinho aqui ó achou o furo ali ó vai ficar desta forma aqui olha só que sem apertar tava já encostou aqui uma parede chapiscada tá é mais difícil de travar para deixar piscada porque a taba não encosta perfeitamente beleza só colocar aqui o ferrinho vai só facilidade já tá pronto já tá travado aí você vem dando sequência vai ver onde você quer colocar colocar mais pra cima aqui dá uma batidinha aqui ó ó coloquei agora mesmo procedimento que fiz lá anteriormente lá né tirar aqui ó se não não dá perto ó meus amigos agora que é o seguinte você vai colocar aqui a travinha olha só a simplicidade aí depois não é só trava lá esticando lá ó cachorro aqui o preguinho e olha só como é que fica aqui que legal agora é só dar o aperto aí desse lado aí vou colocar os preguinho e apertar você vai fazer isso aqui ó para fazer o travamento coloca o prego e olha só como é que trava a forma beleza quanto mais você aperta aqui ó mas eu tava encosta lá ó aí você coloca o prego o caixaria tá travado ó você balança o muro mas não abre agora é só encher bora lá encher então para vocês verem o resultado a massa que saindo aqui ó por isso tem que colocar a mangueirinha ó então depois você não consegue remover a ferramenta eu falei para vocês ela é reutilizável né nós coloca aqui a mangueirinha como você pode ver não abriu nada ficou bem bacana tá meus amigos me diz aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí do vídeo e dessa ferramenta essa novidade que o nosso amigo fez ele inventou essa ferramenta é bem bacana bem fácil para quem gosta de trabalhar sozinho fica aí a dica para vocês e me disse você achou legal essa técnica aqui essa nova ferramenta aqui que ela é a única que vai ser reutilizável aí no momento que as outras técnicas nenhuma reaproveitável sempre perde golferro perde sarrafo perde prego essa aqui você vai tirar depois no outro dia né porque tem a mangueirinha você vai reaproveitar em outras formas beleza então vamos ficando por aqui meus amigos fique na paz e até o próximo vídeo fui e aí